3, 4... Antes de fazer as suas malas Preste atenção na minha fala Força pra depois não se arrepender Temos que ter calma nessa hora Sua decisão de ir embora Mais de uma vez não vai acontecer Depois que sair vou trancar a porta Não preciso olhar pra trás porque não vai ter volta Fala mal de mim pelas minhas costas Já percebi se fala mal é porque gosta Um CD de arrocha, um litro de cachaça É bastante pra te esquecer Nada mais importa, mulher aqui não falta Tem milhões melhores que você Um CD de arrocha, um litro de cachaça É bastante pra te esquecer Nada mais importa, mulher aqui não falta Tem milhões melhores que você Vá com Deus Só não esqueça de me esquecer Depois que sair vou trancar a porta Não preciso olhar pra trás porque não vai ter volta Fala mal de mim pelas minhas costas Já percebi se fala mal é porque gosta Um CD de arrocha, um litro de cachaça É bastante pra te esquecer Nada mais importa, mulher aqui não falta Tem milhões melhores que você Um CD de arrocha, um litro de cachaça É bastante pra te esquecer Nada mais importa, mulher aqui não falta Tem milhões melhores que você Um CD de arrocha, um litro de cachaça É bastante pra te esquecer Nada mais importa, mulher aqui não falta Tem milhões melhores que você Um CD de arrocha, um litro de cachaça É bastante pra te esquecer Um CD de arrocha, um litro de cachaça É bastante pra te esquecer Um CD de arrocha, um litro de cachaça É bastante pra te esquecer Vá com Deus Só não esqueça de me esquecer Amém